São molestos os telhados A mancha rubra que ouve sobrinha Faz lembrar uma canoa Que tombou virando a tequilha Telhado de vermelhos Que ano embelezam Livros de evangelhos Onde a chuva reza Onde o fumo em torbilhões Vem subindo a tal altura Que às vezes lembram vulcões Em miniatura O telhado de uma casa É visto com tal carinho Como se fosse uma asa Estendida sobre o ninho Os telhados são terreiros Onde a neve vem pousar Onde passam no voeiro Onde o vento a rondar Vai no ar Telhados vermelhos Que ano embelezam Livros de evangelhos Onde a chuva reza Onde o fumo em torbilhões Onde o fumo em torbilhões Vai subindo a tal altura Que às vezes lembram vulcões Onde o fumo em torbilhões Onde o fumo em torbilhões Ai, miniatura Obrigada